Boiada Meu cansaço já chegou Não posso mais trabalhar Boiada, sei que não vou resistir O meu pranto vai cair Quando eu estiver bem distante Boiada, tão valente companheira A saudade a vida inteira Vai me torturar bastante Meu carro velho De que vou levar lembrança Desde o tempo de criança Até hoje eu fui carreiro Carro velho, nunca mais eu voltarei E jamais te esquecerei Adeus carro companheiro Deixo agora a casinha que eu morei Correcanto onde eu passei Minha bela mocidade Para sempre Digo adeus companheirada Adeus carro, adeus boiada Vou levar Muita saudade Adeus torrent que eu mandou O que foi no dia E aí E aí E aí